E um homem foi morto a facadas hoje em Aracatuba. O crime foi na esquina da rua Guatemala com São Benedito, no bairro Aclimação. Segundo testemunhas, o autor fugiu. O resgate foi chamado e os bombeiros tentaram reanimar o homem, mas ele morreu no local. A área foi preservada para perícia e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal também para passar por perícia antes de ser entregue à família. O motivo do assassinato ainda está sendo apurado.